Mel, fala aí Mel, o que tá acontecendo aí atrás? E agora, uuuh, só tem três pra final e vamos ver quem vai sair hoje. Eu não sei quem você escolhe, quem é a sua favorita? A morena? A loira? A roxa? A roxa? A roxa? A roxa? Olha a novidade, agora você pode baixar o álbum Mulheres que Brilham 2014 no iTunes ou a música de qualquer uma das dez finalistas, avulso. Olha que demais isso!